Bom, três, dois, um, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, precisamos estar sabendo o que está acontecendo, precisamos estar com a nossa vida alinhada com Deus, precisamos estar dentro do Cairós de Deus, do Tempo de Deus, precisamos conhecer a Palavra de Deus. E quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais conhecemos a Sua Palavra, podemos mais ainda conhecer Deus, este Deus maravilhoso. Nesta série de programas estamos falando sobre os atributos de Deus. Quem é Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, este Deus maravilhoso e perfeito em todas as suas atribuições, no Seu caráter. E no programa de hoje, conversaremos sobre isto. Jesus, o Filho de Deus, é a verdade. Jesus é a verdade. Há uma busca tão grande pela verdade. Como assim Jesus é a verdade? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ouvir a sua voz e permitir que o seu coração seja abençoado. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. A Palavra de Deus é tão maravilhosa. A Palavra de Deus é fiel, é firme, ela é digna de toda aceitação. A Palavra de Deus é a verdade. É o que nós vemos na própria Escritura e com testemunho do tempo, dos séculos. Quantos disseram que a Bíblia iria cair em descrédito, mas aqui está a Palavra de Deus. E Jesus vem nos revelar a verdade. Nós vamos ver na Escritura que a verdade nos leva a Deus. Olha o que está escrito em João 14, de 6 a 10. Está escrito, Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem desconhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crees que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, Mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Que coisa linda! Jesus estava preparando os seus discípulos para a sua partida. Jesus estava preparando aqueles 12, aqueles 70, e também a pequena multidão de mulheres, de tantas pessoas que o seguiam, para o que iria acontecer. Era a sua última semana, e em João, no capítulo 14, Jesus começa a preparar os discípulos, dizendo, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar, para que quando eu for e vos preparar lugar, eu vos leve para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E Jesus disse, vocês já sabem o caminho. Então eles perguntaram, Senhor, não sabemos o caminho, nem sabemos para onde o Senhor vai. E Jesus trouxe essa resposta, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É interessante que essas três expressões, para nós, elas são tão filosóficas, elas são tão amplas, amplas, o caminho, a verdade, a vida. Mas para os judeus, eram os nomes das três portas, para se entrar no Santo dos Santos, no tabernáculo do deserto. A primeira porta, claro que toda feita, tudo era portátil, então desmontável, então as paredes do tabernáculo, os muros do tabernáculo, eram feitos de cortinas de linho. e a porta também, de cortina de linho, tecida, bordada em azul, em púrpura, em roxo, em dourado, com fios de ouro, com desenhos maravilhosos, aquelas três portas bordadas. A primeira, que entrava para o lugar, o átrio, se chamava caminho. Por ela podia entrar todo o povo de Israel e ali oferecer os seus sacrifícios a Deus, encontrar-se com os sacerdotes e com o sumo sacerdote. Levar as suas ovelhas, as suas ofertas, para sacrifício, de adoração, de pedido de perdão para os pecados. E a segunda porta, entrando já naquele ambiente fechado, que se chamava o lugar santo. Uma cortina também toda bordada, que se chamava verdade. Para entrar nessa porta da verdade, somente os sacerdotes, escolhidos, separados, queriam ministrar diante do Senhor, podiam entrar e comer, tirar o pão da proposição, manter as lâmpadas da menorá acesas, o azeite ali naquele lugar, trazer o incenso, orar no lugar santo. Só os sacerdotes. E a última porta, também tecida, bordada, chamava-se a vida, para entrar no santo dos santos. Para entrar onde estava a arca da aliança. Aquela caixa de ouro retangular, com os seus varais, com a sua tampa, com o que chamada propiciatório, com os dois anjos ali, os querubins, para entrar lá, era a terceira porta. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos ver que, como verdade, a verdade de Deus, nos protege. Nós precisamos da verdade, para estarmos seguros. A mentira leva à falsidade, a mentira leva à condenação, a mentira é mentira, leva às trevas. Mas a verdade, diz o Salmo 9, 91, verso 4, cobrir-te-á com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. A verdade de Deus é aquele escudo grandão que cobre até os pés, o corpo todo, a verdade. Quando estamos na verdade, estamos seguros. A lei do Senhor é a verdade. Salmo 119, 142, diz, A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. A palavra de Deus, a lei de Deus, os ensinamentos do Senhor, verdade. Segue para você ver como é maravilhoso. Segue para você ver como encontra a vida. Pega os dez mandamentos, filhos que obedecem, cônjuges que se amam, ninguém mata, ninguém rouba, ninguém deseja o mal, ninguém cobiça, ninguém fala mentira, não há falso testemunho. Isso é felicidade. Isto é verdade. A lei do Senhor é a verdade. João 17, 17, Jesus diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Nós vamos ver que a sociedade, longe de Deus, fala mentira. É o que vemos hoje, nos nossos dias. Isaías 59, 4 diz, ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Não parece que esse salmo, ou que esse versículo que diz Isaías, foi escrito nos nossos dias, Não parece um retrato da nossa sociedade hoje, ninguém há que clame pela justiça. Quanta injustiça vemos. Ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo e andam falando a mentira. Andam falando a mentira. Hoje a gente tem de ter tanto cuidado com o que lê nas nossas redes sociais, tanto cuidado com o que nós ouvimos, até mesmo documentários têm sido feitos baseados em mentira, torcendo a verdade. Porque a verdade, ela é bem clara, ela é bem simples e ela é luz. Um pouquinho de mentira macula a verdade. Nós vamos ver que, longe da verdade de Deus, a nação perece. Em Jeremias 7, versículo 8, nós lemos, Dirlizás, esta é a nação que não atende a voz do Senhor, seu Deus. Não aceita disciplina, já pereceu. A verdade foi eliminada da sua boca. Ah, que coisa tão triste. A verdade foi eliminada da sua boca. Nós vamos ver que essa questão na sociedade da mentira é como o efeito dominó que vai levando as pessoas para a condenação. A verdade nos dá segurança e vida. Nós vamos ver, com relação a Jesus, que a condenação de Jesus para ir para a cruz foi a condenação por testemunhar a verdade. Jesus falou a verdade. Por isso, ele foi preso, torturado e morto. A verdade de Deus. Em João 18, 37 a 40, nós lemos, Então lhe disse Pilatos, Logo, tu és rei? Respondeu Jesus, Tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci e para isto vim ao mundo. Todo aquele que é, a fim de dar testemunho da verdade, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, quem é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Vemos aqui que Pilatos foi indagar Jesus. Ele foi fazer um julgamento de Jesus para ver se ele era digno de morte e não achou nele crime algum. Ele é absolutamente perfeito, santo, puro, não há pecado em Jesus. E Jesus disse, quando ele falou, Você é o rei dos judeus, eu para isto nasci. Ele é o rei dos judeus, ele é o rei de Israel, ele é o rei das nações, ele é o rei de toda a criação. Todo ser que respira há de louvar o Senhor. Nós vamos ver que houve essa troca da verdade pela mentira por gerações. Satanás está sempre aí trazendo as mentiras e as pessoas acreditam. Olha o que está em Romanos 1, de 22 a 27. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, diz o texto, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a glória, a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do erro. Trocaram a verdade por mentira. É o que nós estamos vendo aí no mundo inteiro. A verdade sendo trocada pela mentira. Em ideologia de gêneros, em tantas coisas que estão sendo trazidas como verdade, não têm comprovação científica, são mentiras, mas aí estão, trocando a verdade por mentira. Então, Deus os entregou, sigam, façam o que vocês quiserem. E a sociedade se deteriorou, se deteriora como Sodoma e Gomorra. A verdade de Deus devemos seguir como cristãos, devemos seguir a verdade em amor, tem gente que fala a verdade, ama a verdade, quer a verdade, mas é duro, não tem amor, não sabe lidar com as palavras. Paulo diz em Efésios 4,15, mas seguindo a verdade em amor, cristãos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo trouxe a verdade em amor. O amor e a verdade caminham juntos, a verdade de Deus caminham junto com o amor. E nós vamos ver que o Senhor entregou a verdade, entregou o amor à igreja. E a igreja é coluna e baluarte da verdade. Vamos ver isto na Bíblia? Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja do Deus vivo é coluna da verdade, a igreja tem de pregar a verdade, a igreja não pode ceder a mentira, ela tem de pregar a verdade, ela é coluna e ela é baluarte da verdade. Os servos de Deus vão promover o conhecimento da verdade. Vamos ver isso em Tito, capítulo 1, de 1 a 3. Os servos de Deus vão promover o conhecimento da verdade. Em Tito 1, diz, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. Paulo, apóstolo para promover a fé dos eleitos no pleno conhecimento da verdade. Você conhece a verdade? Você sabe o que é a verdade? Onde está a verdade? Os filósofos, na sua época, os filósofos gregos lá, Platão, eles estavam em busca da verdade. A verdadeira ciência está em busca da verdade. Os filósofos tomavam uma lâmpada, claro que a lâmpada naquele tempo era o fogo aceso ali dentro, um lampião e saiam procurando durante o dia a verdade. Onde está a verdade? Onde podemos encontrar a verdade? E o Senhor diz eu sou a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E nós sabemos que o oposto da verdade é a mentira. Assim como o oposto da luz são as trevas. Onde não há luz, há trevas. Onde não está a verdade, há a mentira. Nós estamos vivendo um tempo assim de tantas mentiras e as pessoas tão acostumadas com a mentira vão aceitando, aceitando, aceitando e mudando os princípios eternos, as colunas da verdade por falsos ensinos. nós vamos ver que a verdade do Senhor está em quem guarda os mandamentos. Está em quem guarda os mandamentos do Senhor. Onde está a verdade? Olha aqui, a palavra nos diz em 1 João 2, versículo 4. Aquele que diz eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Há uma pessoa que diz eu conheço Deus e fala tanto de Deus, mas não vive, não pratica, não está a verdade com ele. Nós temos de ver a vida, a vida de cada pessoa, a verdade. Em 1 João 4, verso 6, nós lemos nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Aquele que conhece a Deus nos ouve. João disse isso. Aquele que tem o Senhor, ele tem o Espírito Santo há uma confirmação da verdade no seu coração. Uma confirmação da verdade no nosso coração. E viver a Escritura, isso é andar na verdade. O Espírito é a verdade e ele nos leva à salvação. Está vendo quanta coisa tão linda. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Palavra, o Espírito de Deus é a verdade. Está escrito aqui em 1 João 5, de 6 a 12. Olha este texto. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Vamos parar aqui um pouquinho. O Espírito é a verdade. O Espírito é a verdade. Assim como Jesus disse, eu sou a verdade. Assim como o próprio Senhor Jesus disse, a palavra que eu vos tenho dito é a verdade. A palavra de Deus. O Espírito de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, este único e verdadeiro Deus, Ele é a verdade. Aqui o Espírito que dá o testemunho porque o Espírito é a verdade. Vamos prosseguir. Pois há três que dão testemunho no céu. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que nos dá cerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e que esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Bem, a verdade não pode ser contestada. e no passar das gerações e no cronograma de Deus na história da humanidade. Quantos e quantos e quantos milhares e milhões e milhões de pessoas, de homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos têm encontrado a verdade. Jesus. E com a verdade, pelo Espírito Santo, a sua vida tem sido mudada. Uma vida limpa, uma vida em ordem, baseada na verdade. Hoje, esse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos vendo a influência da mentira no mundo inteiro. Nós estamos vendo como que em toda a Terra, na política, nos meios de comunicação, no ensino, na família, nós temos visto como tudo está tão maculado pela mentira. E as pessoas, elas embarcam. O jovem fala, eu vou experimentar a droga, eu não vou ficar viciado. Vai ser só uma experiência, só quero ver como é. E ao se entregar ali, ele morre. Ao se entregar ali, ele se vicia, ele não tem como sair. É como se o inimigo fosse enrolando, enrolando, como se ele fosse sendo aprisionado por várias cordas. Uma vez só, ah, eu posso sair. Mas vai sendo enrolado, enrolado, só Deus. Só Deus com a sua verdade, através do sangue de Jesus é o que João diz aqui, os que testificam na terra. Ele diz, o Espírito, a água e o sangue. Ele diz, nos céus, ele diz, o Pai, a palavra e o Espírito. O Espírito é a verdade e nos leva à salvação. Fora de Jesus, não há salvação. Não existe salvação e nenhum outro nos diz a palavra de Deus. A verdade não pode ser contestada. A verdade é pura, a verdade é luz, a verdade é fiel. E aquilo que o Senhor nos prometeu, Ele é fiel para cumprir e Ele que nos dá, porque toda a sua palavra é verdade. Você tem lido a Bíblia? Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem buscado conhecer Deus? Tem buscado conhecer a verdade? Ou será que você, essa pessoa que está aí como uma onda flutuante, levada por qualquer vento de doutrina, a moda agora é essa, vamos atrás da moda, a moda agora é esta, porque até mesmo no meio cristão, o apóstolo Paulo nos fala, o próprio Jesus nos mostrou, que existem, existe joio no meio do trigo, existe mistura no meio do povo de Deus, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um pescador que busca puxar a sua rede e quando ele traz a sua rede, na rede vem peixes bons e peixes ruins e ele então começa a separar os peixes bons dos ruins os bons ele põe no cesto os ruins lança fora no lixo na igreja há mistura tem gente que está vivendo a verdade falando a verdade pregando a verdade mas existem existe o joio no meio do trigo pessoas que não estão pregando e vivendo a verdade então é muito importante que você esteja alinhado com a palavra de Deus que você possa conferir tudo nas escrituras tudo há pouco tempo uma irmã me disse ah eu estou ouvindo as mensagens de um homem que é muito profundo nos ensinos hebraicos judaicos e aí ela começou a me dizer algumas coisas que aquele homem dizia eu falei isso não está correto isto aí não é a verdade da palavra de Deus por mais bonito que pareça ser este estudo você tem de estar firmado nas escrituras na verdade porque é muito fácil sair da verdade busque o Senhor ame o Senhor vamos orar feche os seus olhos curva a sua fronte se for possível se ajoelhe e ore comigo dizendo assim Senhor eis-me aqui em tua presença eu abro meu coração para ti para que a tua verdade a tua glória a tua presença a tua palavra encham a minha vida eu me entrego a ti para ser inteiramente teu perdoa os meus pecados lava minha mente o meu coração os meus lábios dá-me um coração puro e perfeito para contigo ensina-me a tua palavra eu quero mais de ti eu preciso de ti eu me entrego a ti para ser inteiramente teu todos os dias da minha vida recebe-me Senhor em nome de Jesus amém amém e amém fique firme na palavra de Deus leia busque confira nas escrituras e nós temos o espírito da verdade o espírito santo para ser o nosso mestre que Deus te abençoe ricamente até o nosso próximo programa quando estaremos aqui compartilhando com você a palavra de Deus Deus te abençoe e até lá Música